Olá pessoal, tudo bem? Quero primeiro agradecer a todos que estão conosco, nos assistindo aqui pela plataforma, também nos assistindo pelo YouTube, agradecer em nome do Fase Advogados, em nome do Próxima. A nossa intenção hoje aqui é fazer um debate rico a respeito da indústria da comunicação, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, e também na volta, no pós-pandemia, ouvir um pouquinho dos diversos pontos de vista, dos diversos prismas da indústria da comunicação, e tentar enriquecer um pouquinho a visão e o conteúdo de cada um, para que a gente possa construir esse chamado novo normal juntos e da forma mais responsável possível. Esse evento, ele acontece a partir do momento em que a gente começa a ter uma discussão no mercado sobre qual é a responsabilidade dos diversos atores desse mercado e como isso pode refletir tanto na indústria, nos anunciantes, clientes, nas agências, na imprensa, nos veículos e, obviamente, no consumidor e na maneira como o consumidor reage. Então, a gente reuniu aqui um time de craques, de pessoas bastante influentes e conhecidas no mercado, começando pela Daniela Cachiche. A Daniela é vice-presidente de marketing da PepsiCo, ela comanda um portfólio de 22 marcas, aquelas marcas que todo mundo adora, com certeza, e ela tem a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia de marketing cada vez mais representativa e inclusiva. isso é super importante porque, nesse momento onde todo mundo está em casa, todo mundo está afastado, você ter estratégias de marketing voltadas para a marca e o que a Daniela vai falar um pouquinho para a gente hoje tem um apelo muito grande. A Daniela também foi vice-presidente de marketing da Heineken, uma experiência de seis anos e, depois, mais de dez anos na Unilever da América Latina. A Daniela tem uma série de premiações e reconhecimentos. A Daniela foi reconhecida pela EDA como Woman to Watch em 2014, melhor profissional de marketing do Brasil pelo Caboré em 2015, profissional de marketing mais influente do Brasil pelo Premium List em 2018, profissional de marketing do ano pelo Mobile Market Association Latina América 2018 e uma das vinte mulheres mais influentes pela Forbes em 2020. É um prazer grande, Daniela, ter você conosco nesse evento. Convidamos também o P.O., Fernando Figueiredo, sócio, sênior e CEO da Bullet. Na Bullet, desde 88, quando ele tinha só oito anos, ele começou lá e ele foi o responsável por, é o responsável por toda a área de operações da agência, tornando a Bullet, então, a primeira agência full service desse mercado. Tem de clientes importantes, como a própria Unilever, onde a Daniela esteve, a Master, a própria PepsiCo e outros clientes importantes do Brasil. Toda a carreira dele foi construída com base no planejamento de operações e, em 2000, então, ele se tornou o CEO da Bullet. O FEOF foi eleito profissional do ano pelo Globes, o prêmio Caboré em 2007 e ele é jurado do Festival de Cannes também. Depois de três anos nos abandonando lá para os Estados Unidos, o FEOF está de volta para ajudar aí o nosso mercado a dar a volta por cima nesse momento. Convidamos o Hugo Rodrigues, Chairman e CEO da W. Macan. O Hugo é um estudioso do consumo e comportamento do consumidor. Eu acho que isso vai enriquecer sobremaneira hoje o nosso bate-papo e ele foi escolhido, desculpe, pelo grupo Interpublic para suceder o Washington Oliveira no comando da W. Macan, uma responsabilidade enorme. O Hugo tem a máxima que é famosa no mercado, que o resultado do cliente sempre será o melhor prêmio da agência. Então, eu acho que isso demonstra muito bem a filosofia de trabalho dele e todos esses reconhecimentos. Além disso, o Hugo foi eleito na última pesquisa da Agency Scoping como profissional de agência mais admirado pelos profissionais de marketing. Esse estudo é um estudo amplo, com mais de 400 clientes e 350 profissionais do mercado, ou seja, é um estudo bem abrangente. O Hugo é jurado do DAAD, do TANIS, New York Festival, London Festival, FI e por aí vai. Ele soma três premiações do Caboré, criativo do ano em 2014, CEO de agência do ano em 2016 e dirigente da indústria de comunicação em 2017. Então, eu acho que vai trazer uma contribuição enorme para a gente também. O Marco Cavalieri, que é sócio fundador da RPMA, e aqui a gente quer ouvir um pouquinho também, dentro desse macroambiente da indústria da comunicação, um pouquinho de RP e assessoria de imprensa, construção de marca. O Márcio, ele é co-CEO da RPMA, especialista nessa comunicação estratégica. Membro do Conselho da Abracom e graduado também em jornalismo. Então, o Márcio vai trazer para a gente um pouquinho dessa visão de RP. E, por fim, o Márcio Lamônica, que é sócio do Quase Advogados, mestre doutor em Direito pela Pontifício Universidade Católica de São Paulo, e com uma atuação bastante importante e contundente na indústria da comunicação, tanto em anunciantes como em agências, trazendo também para a gente um pouquinho dessa visão dos órgãos de regulamentação da propaganda, da Conar e por aí vai. E, por fim, para mediar e enriquecer o nosso debate, o Pir Marcondes. O Pir é diretor-geral do Próxima, com certeza é uma das figuras mais queridas e influentes do mercado, do Meio Mensagem, e que vai nos conduzir por esse debate e a brilhantar a discussão. Então, Pir, por favor, obrigado a todos novamente. Obrigado, Focatia. É uma honra e um prazer estar aqui com esse time de craques aqui, sensacional. A ideia, o Focatia mentiu no início, a ideia foi dele, original de reunir vocês. E eu achei a ideia ótima, então o Próxima está aqui apoiando toda essa iniciativa, a ideia original é deles. E eu achei que devia apoiar e achamos que devíamos apoiar, porque tem todo sentido a gente discutir. Quanto mais cabeças interessantes quanto as que a gente tem aqui, melhor para a gente tentar aprender um pouquinho com essas dúvidas todas que nós temos nos nossos negócios, na nossa vida, por aí vai. Então, a nossa dinâmica aqui é simples e clássica. Eu vou ir passando a palavra para cada um deles, que vai fazer uma primeira abordagem desse tema que o Paulo colocou. colocou, como estamos todos nós enfrentando, a nossa indústria está enfrentando a pandemia e os desafios. Cada um deles dá um overview e depois eu vou individualmente fazendo uma pergunta aqui e ali. Eu já estou vendo aqui algumas interferências aqui do público. Eventualmente, eu vou ser o curador dessas interferências, achando aqui alguma coisa legal, sempre tem coisa legal, evidentemente. Eu vou trazer como perguntas e contribuição para o debate. Então, eu vou pedir para a Dani, por favor, Dani, você começar a nossa conversa e depois eu vou passando para cada um de vocês. Tá bom, gente. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui, porque eu sei que tem gente muito boa aqui nessa conversa, com muito conteúdo e muita propriedade para falar dentro das suas áreas. Então, muito legal estar aqui com vocês. Olha, eu costumo dizer que a gente, eu estou usando uma palavra muito, assim, no meu dia a dia, que é ressignificar. Porque eu acho que a gente está tendo que ressignificar muita coisa no nosso dia a dia. A gente, não é que a gente está passando por uma crise no Brasil, a gente está passando por uma crise no mundo. E isso está fazendo com que comportamentos de consumidores mudem, com que dinâmicas de canais mudem, com que valores que talvez estavam sendo super, coisas que estavam sendo muito valorizadas, hoje começam a ser repensadas e ressignificadas também. E aí, no dia a dia, no meu trabalho, a gente teve que fazer muitas escolhas, né? E escolhas que consideram menos conteúdo. Muita coisa que a gente tinha no passado e que a gente conhecia muito sobre o consumidor, sobre a dinâmica, sobre comportamento, elas estão mudando radicalmente, semanalmente. E a gente está tendo que fazer algumas decisões com menos informação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que agir mais rápido, porque a sociedade está precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de muito mais ajuda do que no passado. E eu acredito muito, eu tive a oportunidade de participar do World Economic Forum, quando ele aconteceu aqui no Brasil, há uns dois anos atrás, e se falava muito sobre a união entre o público e o privado. Que só o poder público não vai conseguir e o privado vai ter que se unir para que a gente consiga gerar um impacto positivo na sociedade. Eu acho que cada vez mais isso está escancarado, que a gente precisa fazer, porque não vai ter como se a gente não tiver essa união. E a gente se deparou, por exemplo, na PepsiCo, com lançamentos a serem feitos no momento onde estava acontecendo, tinha acabado de ser decretada a questão da quarentena. E, naquele momento, a gente teve que ressignificar mesmo e falar, não, a gente não vai fazer esse lançamento agora, a gente vai segurar, porque, nesse momento, como companhia e como marca, a gente vai partir para ações que vão impactar pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, eu vou dar um exemplo prático, porque eu acho que fica sempre mais bacana quando a gente dá um exemplo real e que aconteceu. Todo ano, no mês de março, Equilibre é uma marca de snacks, super pensada para a mulher, com snacks saudáveis, equilibrados, e todo mês de março a gente faz um grande lançamento, porque é o mês da mulher, e a gente tinha um lançamento das pipocas para acontecer e, de repente, a gente teve que parar tudo. Naquele momento, o que a marca fez foi fazer doações de cestas básicas para as mulheres que, hoje, estão em comunidades e em situação de vulnerabilidade. Então, através de parcerias com ONGs e com institutos, que a marca já vinha tendo ao longo de dois anos, ao invés da gente falar sobre um lançamento, a gente foi buscar parcerias com o Ministério Público para poder impactar essas mulheres que estão precisando. A gente sabe que, no Brasil, tem muitas mulheres que estão em comunidades, elas são as chefes de casa, as donas de casa, que colocam, muitas vezes, a contribuição do salário em casa, e a gente foi fazer esse trabalho. Então, eu acho que, realmente, é um momento onde as marcas olham e falam qual é o meu propósito, o que eu me propus ao longo de anos, e o que eu acredito, e como eu posso impactar. Então, eu acho que esse é um exemplo bem simples de como a gente, que ele pode ser simples, mas ele tem um impacto gigante no momento em que a gente consegue distribuir cestas básicas, e que a gente está impactando as pessoas. A gente voltou com o lançamento agora em maio, então, eu segurei o lançamento de março até maio, e a gente acabou de fazer esse lançamento, e eu acho que essas são as escolhas que as empresas estão tendo que fazer. Tivemos também escolhas feitas como o Pepsi como um todo. Então, doação de mais de 130 toneladas de alimentos, a gente está falando de mais de um milhão de produtos sendo distribuídos. Eu acho que a gente está num momento onde é muito importante que as marcas e as empresas entendam qual é o impacto real que elas estão fazendo, principalmente nas comunidades onde elas operam. Então, a gente está falando de comunidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, em Sergipe, na Bahia. A gente está falando de realmente ter um impacto no Brasil como um todo. E aí, eu acho, PIR e todos, que fica muito claro quando uma marca tem um propósito de verdade, ou quando, na verdade, ela está querendo entrar numa situação e num momento, porque a gente vê marcas que estão fazendo um trabalho lindíssimo, belíssimo, de ações afirmativas, e a gente vê algumas marcas que realmente o consumidor percebeu que ali não tinha tanta verdade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como a gente continua operando, no caso da Pepsi, que é uma empresa de alimentos, é considerada uma empresa essencial nesse momento. A gente tem mais de 10 fábricas operando no Brasil inteiro. A gente teve que fazer um trabalho enorme de como a gente opera com muita segurança, mas, ao mesmo tempo, para fazer chegar nas gôndolas de todo o país, a gente está repondo essas gôndolas todos os dias. Então, tem um trabalho enorme de prevenção, mas tem um trabalho enorme de como a gente impacta, através das marcas, positivamente, pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade. Eu acredito que os consumidores estão olhando para as empresas, para as marcas que estão fazendo essas ações. Eu acredito que é um consumidor que vai estar muito preocupado, também, com a questão de equação de valor. As pessoas estão descapitalizadas. Então, o que essas empresas estão fazendo para garantir que os produtos continuem tendo uma equação de valor que faça sentido para o momento onde a gente está vivendo? Então, acho que é um momento de repensar muita coisa e também de produção de campanhas, no nosso caso. Por exemplo, a gente tinha tudo pronto para fazer um lançamento também e o Daniel Alves contratado e, de repente, a gente não podia fazer nenhuma produção de nada. Naquele momento, a gente tinha duas alternativas. Ou cancela tudo ou ele vai produzir ele mesmo. E foi o que aconteceu. Ele fez a campanha inteira de leis da casa dele, filmando com o celular dele e a gente conseguiu colocar essa campanha na rua em tempo recorde e em custo recorde. Então, acho que a gente também é um legado desse momento, é o quanto a gente está aprendendo diferentes modelos de produção de conteúdo, de campanhas, de formatos. E eu acho que isso vai ser muito poderoso, principalmente para a nossa indústria, pensando que a gente vai conseguir colocar muito mais coisa na rua porque a gente vai aprender, está aprendendo um jeito diferente de fazer. E eu acho isso, esse eu acho um legado muito positivo. Pires, você está no mudo. Desculpa, é verdade. Eu estava te ouvindo com muita atenção. Obrigado pelo seu kick-off aí, de alta qualidade, para elevar o sarrafo já lá para cima. Muito legal. Hugo Rodrigues, conte-nos um pouco como a Dani fez, esse apanhado geral, como é que você está vendo tudo? Bom, primeiro, Pira, boa tarde para todo mundo, para quem está com a gente. Um abraço para essa mesa virtual aqui que me enche de responsabilidade, de frio na barriga, de estar presente. Seguindo só o lema de se preocupar com o cliente, eu vou mandar um beijo especial para a Dani, com quem eu tive uma honra de trabalhar três anos e de construir um projeto de Heineken que quebrou um baita tabu, que foi quando os homens achavam que estavam se dando bem e as mulheres que foram assistir a final da Champions League, que é um case importantíssimo para a minha história, para a história de todo o time que participou. E foi graças até a mão da Dani, o time dela também, com a Heineken na época. E mandar um abraço para o Luiz Sanches também, dizer que ele tem, além dele ter uma bela agência na Omapa, ele tem também uma bela cliente. Então, queria começar só falando sobre quebras de tabu aqui, já que a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu tenho uma frase que diz assim, tudo que podia ser falado, já foi dito, mas como as pessoas não estavam prestando muita atenção, vale a pena repetir. Então, eu vou pegar humildemente o que a Dani falou. Ela falou de ressignificar, e eu concordo mais do que nunca com isso. Eu acho que nós, como seres humanos, sempre estivemos vulneráveis, antes da pandemia, seja no emprego, seja na relação familiar, seja nos perigos que a vida, que o dia a dia tem, mas a gente, de alguma forma, pelo menos na grande maioria, a gente insiste em acreditar que nós temos o domínio da situação. Então, esse impacto gigantesco no mundo com essa pandemia, de alguma forma, nos trouxe a realidade da vulnerabilidade. E eu acho que é isso que a Dani começou brilhantemente falando, de ressignificar. A humildade não de apagar tudo o que se aprendeu, mas até pegando essa fissura que eu tenho de estudar o consumidor, eu vou ter que começar a estudar o algoritmo, porque nós vamos chegar nesse ponto aqui, nessa discussão. A gente não sabe mais se somos nós mesmos que estamos fazendo uma escolha, ou se tem um algoritmo por trás nos seduzindo, sem nós sabermos, e tomando uma decisão por nós. A outra coisa, de novo, que a Dani falou, foram as escolhas de trabalho. Isso as agências, assim como a minha agência, também está tendo que aprender. Assim como clientes nossos, imagina, a GM, ela fabrica automóvel, ela está com a fábrica fechada desde começo de abril, final de março. Ela parou de produzir carro e está produzindo conserto de respiradores, engenheiros usando, e isso sem ganhar nada. E, obviamente, isso também não tem um impacto na sociedade de alguns milhões que outras marcas estão fazendo de forma brilhante, mas essas escolhas vão ter que ser feitas. Então, você pega aí um outro mercado, além do automobilismo, um mercado de aviação aérea. Como é que vai ser isso? Mesmo com a reabertura de tudo, como você vai se sentir seguro dentro de uma aeronave? Como é que você vai comer com uma máscara? Você vai passar álcool antes, durante, depois, tira a máscara? São novos aprendizados. São lembretes da nossa vulnerabilidade. Eu concordo também com a Dani quando ela fala de oportunidades, do que a Pepsi tem feito, do tipo de gravação que o Daniel Alves fez nos nossos, nas marcas que a gente trabalha. Lupo também usou dessa mesma estratégia. Eu até notei aqui, Seara, também colocamos comercial no ar, gravado de forma espontânea, direta. Então, até outro dia, e até outro dia mesmo, até dois meses, era preciso uma reunião de produção, era preciso estar todo mundo numa mesa, era preciso ter o cash, ter a aprovação. Isso tudo já mudou. Inclusive, os custos vão mudar novamente. A gente vem aí de um mercado cubistário que já vinha, de certa forma, achatado, aí eu estou falando das agências, porque o que é importante para quem está nos ouvindo e que não acompanha o mercado publicitário, a verba, normalmente, de um cliente é de 3% a 5% do faturamento, da receita dele. No máximo, 5%. Então, a gente sempre foi, aí falando de vulnerabilidade, em qualquer época, a gente sempre foi rabo de tubarão. Com todo respeito, mas rabo de tubarão. E nós temos agora que enxergar o seguinte, vai todo mundo sair da crise com novas necessidades. necessidades humanas de manter empregos, de manter linha de produção. Poxa, até eu pensar num tipo de impacto de propaganda, quando eu falo propaganda, você vai falar, pelo amor de Deus, em vez de 5%, pede 3% emprestado para eles. Eu estou exagerando. Mas a gente vai ter que ter a humildade de propor, de ser proativo e entrar na estratégia dos clientes de forma ainda mais intensa, de forma ainda mais dedicada, disciplinada. Eu acho que, eu vendo, e de novo, repetindo aqui, ela falou, aprendendo um jeito novo de fazer. Se nós, publicitários, e eu estendo aí a outras categorias, não entrarmos nessa nova fase, repensando do zero o que nós temos que fazer, vai haver uma quebradeira generalizada. Porque você, numa crise como essa, e com tantas vozes latentes, você perde o foco. Então, veja, nós estamos aqui, mas o nosso foco principal que começou há 70 dias, ou em Wuhan, começou no fim do ano, até hoje, não tem cura. Eu, humildemente, eu não sei como é que Wuhan teve tão poucos casos, como a China tiveram tão poucos casos, como todo mundo voltou para a rua e o vírus sumiu. Eu queria entender melhor isso. Entendeu? Assim, tem aí uma série de discussões de vulnerabilidades, eu insisto, que nós não sabemos. A gente não sabe o que pode acontecer agora com essa abertura prevista. Eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu entendi 3% do que foi passado sobre a abertura que começa na segunda-feira e hoje é quinta-feira. Então, tem uma frase, Pio, e eu encerro com ela, que diz, em inglês, ela é muito mais bonita, mas em português ela serve também, que ela diz assim, se você não faz parte da solução, você pode ganhar muito dinheiro postergando o problema. e eu acho que todos nós temos que estar atentos, eu digo todos nós mesmo, para saber se não tem gente ao nosso redor querendo postergar o problema e ganhar com isso. Esse vai ser o nosso grande desafio a partir de agora. Legal, Hugo. Você falou que está encerrando, mas não está não. Ainda estamos apenas começando o seu raciocínio. Muito legal. Obrigado pela sua franqueza de sempre. Queria ouvir o Feof, meu amigo Feof, nos conte. O Feof está lá nos Estados Unidos, na região de Miami, neste momento. Nos diga. Na verdade, eu só estou passando a pandemia aqui. Logo, logo, eu estou no Brasil de novo. Mas, em primeiro lugar, Pire, Focássia, obrigado, para caramba, pelo convite. E, Dani e Hugo, é uma honra estar com vocês aqui. E também é uma sacanagem falar depois dos dois, porque eu só posso falar concordo com tudo e acaba a minha participação. Mas, eu acho que tem uma coisa, a primeira coisa é que a gente fica profetizando o que vai acontecer com o novo normal, o que vai ser o novo normal. E eu acho que, assim, cara, a gente já mudou, a gente já está no novo mundo. Quer dizer, não adianta a gente tentar ver o que vai acontecer lá na frente. Já aconteceu, já está aqui toda a mudança que a gente tem que fazer. E acho que essa crise, a Dani falou bem que é uma crise global, é uma crise universal, mas, mais do que isso, eu acho que essa crise diferente de todas as outras que a gente viveu, é uma crise que tem uma viagem para o fundo do poço lenta e dolorosa. Quer dizer, a gente ainda não chegou no fundo do poço. A gente não sabe nem quando vai ser o fundo do poço. E esse é o grande problema. Quando a gente teve um 9-11, quando a gente teve outras crises, a gente foi para o fundo do poço e depois a gente só começou a melhorar. E a gente está nessa fase ainda de saber, de tentar entender o que está acontecendo. falando um pouquinho de como é que a gente está vendo a parte do produto, do nosso trabalho, do conteúdo, de uma forma geral. Primeiro que é o seguinte, a gente, se tem alguma coisinha boa nessa crise toda, é que a gente ganhou permissão para errar. Porque, assim, já deu errado. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer de um jeito muito instintivo. Eu costumo dizer que a gente voltou para a década de 80 com as ferramentas de 2020. Porque a gente voltou a atuar e a pensar e a trabalhar como a gente fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que era com frio na barriga. Quer dizer, muitas decisões estão sendo tomadas hoje em uma reunião de hangout, de Zoom. E, assim, cara, vamos ver, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos ver, vamos tentar fazer dar certo. E, cara, se não der certo, a gente refaz, a gente revê. Porque está todo mundo meio que tentando acertar, está todo mundo com a boa intenção de tentar acertar nessa coisa toda. Eu acho que daí tem a história do Tom, quer dizer, no começo, quando a gente entrou nessa pandemia, a gente tentou entender as prioridades. Primeiro, a gente precisa realmente amparar o consumidor, a gente precisa dar conforto para ele, a gente precisa cuidar da saúde dele, a gente precisa dar informação, a gente precisa dar recursos para esse consumidor. E várias empresas, a própria Pepsi, Ambev, Magazines Luisa, todo mundo atuou muito rapidamente nesse processo. E, depois disso, estabelecer a confiança do consumidor. Porque o consumidor precisa voltar a consumir, a economia precisa voltar a girar. Então, você começa a pegar alguns casos, a Magazine Luisa, para mim, é o melhor exemplo. Desde o começo, eles fizeram coisas super legais e que, naturalmente, levaram eles para ter uma reputação absurdamente boa durante essa pandemia. e eles continuaram vendendo. No fundo, o que eles fizeram no final do dia? Eles deram acesso para as pessoas. As pessoas podiam comprar com mais facilidade, as pessoas podiam comprar com desconto e coisas do gênero. Pensando, depois do conteúdo, a gente tem que pensar no formato. E daí, aqui é o melhor exemplo disso. Vem a mensagem e focar-se a fazer um evento sem uma agência de eventos. Vocês estão fazendo sozinhos. Quer dizer, existe agora um novo modelo de negócio que a crise nos colocou e fez com que a gente participasse disso. Então, por exemplo, eventos em streaming. A Volkswagen lançou hoje o carro mundial dela. A Chevrolet lançou um mês e meio atrás. Tudo por streaming. E assim, não tinha agência de evento por trás. Uma tinha agência de digital fazendo evento para eles. A outra tinha uma produtora fazendo evento para eles. Então, é assim, os modelos estão mudando completamente. Você pega as lives, por exemplo. Começou com a história do Gustavo Lima que todo mundo olhou e falou, nossa, ele está fazendo uma live. Live sempre existiu, mas do jeito que ele fez, ele é o dono do conteúdo, ele fez tudo sozinho, ele produziu sozinho, ele captou patrocínio sozinho e ele distribuiu sozinho. Ele não precisou de agência. Quer dizer, naquele começo, as coisas aconteceram num modelo completamente diferente do que a gente estava acostumado. Você pegar os engajamentos e as ativações que antigamente eram feitas no ponto de venda, embora muita coisa ainda esteja sendo feita no ponto de venda, como a Dani falou, de reposição de produto e etc., mas muita coisa foi para o online, porque o comércio foi para o online. A Ambev passou a vender muito no online porque os varejos fecharam. A Coca-Cola quase teve suas vendas divididas por dois porque não tem mais varejo. e daí o que aconteceu foi que as empresas começaram a falar como é que eu faço a mesma coisa que eu vou fazer no offline no mundo online. E daí elas também não precisam de agência necessariamente. Tem muita gente fazendo campanhas promocionais no mundo online com Rappi direto. Quer dizer, uma startup de logística fazendo promoção e coisas do gênero. Então, os meios de pagamento, você pega PicPay hoje, por exemplo, que não é mais só pagamento. hoje ele está fazendo parcelamento de boleto para a indústria, hoje ele está fazendo financiamento, ele está fazendo outras coisas que não eram mais o mercado dele. Então, realmente, a gente tem uma situação única onde o dinheiro, o produto e o consumidor estão juntos no mesmo lugar a um clique de distância. A gente só precisa definir agora quem vai apertar, quem vai efetivamente apertar o botão. E só por último, a história das relações como o Hugo bem colocou. Assim, eu estou tendo a chance de ouro de recomeçar a minha agência do zero. Porque assim, as agências de live marketing, elas tomaram uma porrada na primeira semana. Eu perdi todos os meus eventos, oito eventos foram cancelados em uma semana. Então, já que eu entrei neste novo mundo que eu preciso me reinventar, agora sim, eu posso me reinventar. Coisas que eu tentava mudar na agência três, quatro anos atrás porque eu não estava satisfeito, que era impossível, agora eu consigo. Porque agora eu tenho permissão para errar, eu tenho permissão para fazer um novo modelo. E a minha busca constante agora é de valor, porque eu acho que o grande, o que mais aconteceu nesse mercado nos últimos anos foi a falta de reconhecimento de valor dos dois lados. Quer dizer, eu não conseguia demonstrar para o meu cliente valor e meu cliente também não conseguia entender o valor que eu tinha, muitas vezes. E daí, quando você não tem um valor claro na relação, você começa a discutir preço, você começa a discutir prazo de pagamento, você começa a discutir outras coisas. então, já que eu estou reinventando o meu negócio, eu vou passar por produto, eu vou passar por formas de contratação, eu vou passar por falsas formas de recomuneração, mas eu vou fazer de um jeito que a indústria veja valor no meu negócio. Isso não é só a bullet ou só live marketing, eu estou falando de agência de publicidade, produtora, todo mundo teve o seu mercado completamente transformado do dia para a noite. E é isso que a gente vai o tempo todo buscar. Então, acho que a gente tem que entender claramente nessa relação que se a gente conseguir mexer o ponteiro do cliente, o cliente também vai conseguir mexer no nosso ponteiro. Então, é uma questão de reestabelecer essas relações e tentar viver nesse novo mundo como, e assim, com permissão de errar mesmo, porque está todo mundo novo nesse novo tabuleiro para jogar um novo jogo que nunca ninguém jogou. E é isso. Legal, Félf, muito legal. Já estou com medo enorme disso aqui, nosso tempo ser muito, muito, muito curto para tanta coisa que só essas três primeiras intervenções já abriram universos aqui muito grandes de conversa. Márcio Cavalieri. Vamos lá, meu caro. Tudo bem, meu caro. Tudo bem, você atua numa área muito sensível, que é a área que cuida do protagonismo e da relevância da imagem das marcas e nesse momento obviamente isso está no cerne das discussões. Então, a gente quer te ouvir com a sua primeira abordagem desse tema e ensina um pouco para a gente. Imagina, ensinar é uma responsabilidade tremenda. Eu acho que, primeiro, boa tarde a todos que estão participando. Obrigado aí, Focássia, Mônica, pelo convite, os colegas da mesa. Mesa virtual e acho que vai ser a realidade por muito tempo aqui ainda. O que acontece, gente? Nós trabalhamos realmente com a gestão de reputação. Minuto zero da crise, eu lembro de estar aqui em casa com a família, assistindo a coletiva do governador e já disparando com a equipe e falo, gente, segunda-feira a gente já tem que estar com alguma coisa pronta para discutir com os clientes porque vai haver um novo normal que a gente não sabe qual é. Então, o que acontece, assim como o Fernando comentou dos eventos, a gente teve praticamente que refazer todos os planejamentos dos clientes nesse sentido. Porque imagina, por exemplo, você falar com a imprensa, a imprensa inteira se dedicou à cobertura do Covid-19. Então, o que a gente tem trabalhado é a importância das marcas nesse momento mostrarem a sua essencialidade pós-pandemia. E aqui eu trago um estudo que eu acompanhei da Cantar, o barômetro do Covid, que tem um dado que acho que dá uma pista muito grande, que quase 80%, quase 90% dos brasileiros que foram entrevistados, eles consideram que as marcas têm que falar sobre a sua utilidade para o novo dia a dia pós-pandemia. Então, cada um de nós em casa, de alguma forma, está revendo seus conceitos, seu consumo, que tipo de serviço você de fato precisa. e eu brinco aqui o exemplo do personal trainer aqui do prédio com o personal trainer do meu sócio. No dia 1 da pandemia, o personal trainer do meu sócio mandou um WhatsApp para os clientes, começou a negociar contratos, começou a oferecer as aulas online e aqui o do meu prédio está embaixo da cama, está escondido. Então, o que acontece? As marcas que se escondem nesse momento, elas realmente talvez não tenham noção do risco reputacional que elas estão vivendo. E aí tem um gancho da Daniela que eu acho importante trazer, que esse momento ele mostra a verdade das marcas. A gente tem muitas empresas fazendo coisas muito legais. Agora, a verdade da marca ela é colocada à prova. O público vai cobrar essa consistência, essa coesão. Então, as atividades também, elas precisam de alguma forma estar muito, muito, muito direcionadas na proteção dos valores que a marca tem. Ninguém vai ser diferente ou mostrar uma coisa diferente se essa marca não era percebida como tal. Então, a gente tem uma série de clientes, vários exemplos de montadoras, como o Hugo deu o exemplo da GM, a gente tem uma montadora na carteira também que redirecionou sua equipe para fazer a manutenção de respiradores. Então, acho que a gente começa a ter uma colaboração em termos de negócio que não importa se somos concorrentes. Se eu sou aqui a GM, ali é a Toyota, ali é a Volkswagen, como a gente pode ajudar? E isso acho que traz uma realidade diferente. E quando você pensa na questão da comunicação, e a parte da reputação é um tema muito presente no C-Level, dos CEOs, a preocupação de fato é como a gente vai sair do outro lado. E aí existe um engajamento necessário das marcas e acho que nós como comunicadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido, que é engajar os nossos clientes nessa questão da luta contra a infodemia. porque nós temos a questão da pandemia, mas junto com ela a gente está vivendo uma infodemia que o professor Eugênio Bussi falou aí no Estadão recentemente, um texto muito interessante, mas é algo que a gente tem discutido com os nossos clientes, porque o que tem acontecido, as fake news vieram para ficar. A gente não tem ainda vacina contra as fake news, senão a educação. E aqui eu trago uma teoria até de um artigo que eu escrevi recentemente, que é de uma psicóloga chamada Maria Konikova, que ela fez um paralelo muito bacana em relação ao método do Watson e o método do Holmes. O Watson espontâneo, intuitivo e o Holmes mais analítico e dedutivo. E por que ela fez esse paralelo? Para comentar um pouquinho das atitudes que nós deveríamos ter em relação a uma notícia que a gente recebe, seja pelo WhatsApp, seja pelo nosso feed de notícias, seja por um amigo, por um e-mail, cada um de nós deveria ter uma atitude muito mais analítica, muito mais Holmes, onde você analisa, você checa mais de uma fonte de dados, você pensa em cima disso antes de repassar, se possível, talvez nem repassar, e talvez fosse uma das formas, assim como o isolamento social nos ajuda a evitar a propagação do vírus, o não repasse também ajuda nesse sentido. E o que a gente tem nesse cenário? A gente tem uma obesidade de informação que atrapalha as pessoas, quando o Hugo comenta que não entendeu 3% da estratégia do governo, eu falei, caramba, ele entendeu 3%, eu estou no 2%. Então, é comunicação, tem formas da gente colocar isso de uma maneira muito mais clara, muito mais importante. E a gente tem N situações para discutir em cima disso, então, combater essa infodemia é muito importante, é papel de todo comunicador. E um ponto importantíssimo que acho que as empresas todas estão vivendo isso na pele, como é que do dia para a noite você desmobiliza uma estrutura presencial de escritório e de repente boa parte da força de trabalho está em casa, trabalhando sem estrutura, com jornada tripla, porque todos nós que estamos, que podemos estar em home office, em teletrabalho, nós temos uma jornada de professores, para quem tem filho, uma jornada doméstica de cozinheiros, de limpeza e de trabalho. Todo mundo tem trabalhado muito, os clientes que a gente tem conversado, a gente notou um aumento de produtividade, um ganho de produtividade muito grande, mas a que custo também, em termos de saúde mental. Então, a comunicação com os funcionários, com os colaboradores nesse momento, é um ponto super sensível, onde a gente precisa também ter muito cuidado, ficar de olho, transparência, tem N situações onde a gente percebeu, a gente conseguiu apoiar muitos clientes nesse sentido, para poder minimizar essa distância. E alguns, a gente teve um efeito muito interessante, de aproximação. A gente tem casos de colaboradores e até clientes que estão mais próximos agora, porque o trabalho, não é que ele invadiu a casa, a casa invadiu o trabalho. Então, eu acho que a gente tem uma série de situações nesse sentido que são muito positivas para que a gente possa sair melhor do outro lado. Mas, então, para fechar, eu acho que o grande ponto aqui da reputação é a questão de não se esconder. Eu acho que as marcas elas precisam se posicionar, elas precisam falar o que elas estão fazendo, tanto para os seus clientes, para a sociedade e principalmente para os seus colaboradores. Porque, de fato, o pós-pandemia, ele já está exigindo. Aqui na agência, a gente tem mais de 140 colaboradores e a gente tem 100% da operação operando em home office. E, obviamente, a gente está discutindo esse novo retorno. Quando será? Como será? A gente já estabeleceu um protocolo, estamos avaliando com protocolos de agências globais também, mas a grande realidade é que vai ser diferente. Você precisa, de fato, ter uma dinâmica diferente. E nessa dinâmica onde você provavelmente vai ter uma extensão grande do home office, como é que você mantém a cultura da empresa? Aquela cultura que, muitas vezes, o ambiente faz total diferença. então são algumas das elucubrações que eu gostaria de compartilhar com vocês e que eu acho que são importantes para a gente pensar nesse momento. Muito rico, Cavalieri. Vou voltar a você com essa questão de fake news e tudo mais que é crítico isso para todos nós. Espero que dê tempo de a gente debater isso. Lá, Mônica, bola com você. Bom, boa tarde. Boa tarde, Prier. Boa tarde, todos da mesa. Obrigado, Paulo, pelo convite. Vocês vejam o desafio que eu tenho aqui agora. Eu fiquei por último, o último batedor do pênalti. Já está decidido, a gente já ganhou. Eu vou falar de um assunto chato, que é jurídico. Eu tenho que ser criativo. Eu vou ser criativo no meio de um monte de gente criativa. Então, vejo que, para mim, não é tão simples assim falar. Eu vou tentar falar de aspectos jurídicos aqui de uma maneira mais leve, menos chata. E dizer assim, colocar na primeira coisa que eu tenho que me vem na cabeça é, todo mundo fica falando desse novo normal, novo normal, né? O que é o novo normal? O que é novo? Será que a gente, por conta de um decreto, por conta de uma pandemia, nós nos transformaremos assim, da noite para o dia? Então, a gente acordou num normal, foi dormir num normal de março e acordamos num normal diferente agora. Eu acho que essa transformação não vai acontecer assim, tão a fórceps, assim como todo mundo espera que aconteça. Eu acho que ela vai demorar para acontecer. Mas ela vai acontecer. E quando ela acontecer, tudo, na minha opinião, vai mudar. Então, as características dos produtos, as criações vão ser feitas de uma outra maneira. Aqui, nessa primeira introdução já foi dito várias situações em que o jeito de se produzir já foi diferente, o jeito de se decidir já é diferente. Hoje a gente decide em dois, três segundos. Ah, não tem como produzir, vai no celular, filma no celular e a campanha está no ar. e isso acaba trazendo uma necessidade, eu acho, de quem vai operar com o direito se adaptar a isso. Porque, falando especificamente de CONAR, como a gente está falando bastante de peças publicitárias aqui, o CONAR é feito de publicitários. Então, publicitários julgando publicitários de reclamações de consumidores. Que consumidor é esse que vai reclamar? o que ele vai reclamar daqui para frente? Ele vai reclamar que uma marca está fazendo anúncio de um produto que não tem nada a ver com a situação? Cara, você quer me anunciar um produto no meio de uma pandemia? Eu estou preocupado em não pegar COVID, eu não quero saber de produto nenhum. Que consumidor é esse? O que vai ser reclamado? A gente vai tratar mais para frente se der tempo desses casos concretos que aconteceram recentemente de lives e eu consigo enxergar um pouco de bastante intolerância das pessoas de exercer o espírito crítico. Não gosto, não quero, não pode. Se eu reclamo, você não pode reclamar. Eu quero ter liberdade de expressão, mas eu também quero ter liberdade de expressão de reclamar. As pessoas estão mudando, já vinham mudando muito. Foi dito aqui, não sei por quem, a palavra tolerância. Eu acho que tolerância é uma coisa que a gente tem que exercitar muito e a quarentena é um melhor exercício de tolerância porque ninguém consegue consertar. Todos temos que ficar na quarentena e esperar uma solução que pode demorar para vir. Foi dito aqui também a palavra verdade pela Daniela. Verdade, veracidade é um dos temas mais tratados no Conar. 70% das reclamações de produtos publicitários envolvem verdade, a veracidade do que está sendo dito. Foi dito também aqui, eu acho que assim, todas as incertezas que a gente tem no mercado, a gente vai ter que tentar acompanhar no direito. Então, não se cria uma cultura online da noite para o dia. Então, você não dorme em uma agência offline e acorda uma agência online. Precisa de know-how, precisa de experiência. Isso vai demandar um pouco de tempo e talvez esse tipo de necessidade, eu preciso fazer lives, eu tenho que sobreviver. Isso vai poder, talvez tenha uma menor preocupação com os aspectos legais e aí que a gente entra para discutir. Os aspectos legais continuam, não tem novo normal pelos aspectos legais, é a mesma relação. Então, todas as preocupações do passado continuam no presente. Então, não é porque você não teve uma produção e fez uma coisa pelo celular que você não tem que se preocupar com todos os aspectos jurídicos que necessitam ser analisados. Então, você tem direitos de imagem, você tem direitos autorais, você tem produtos que dependem de textos legais para serem anunciados, enfim, tudo isso tem que ser respeitado e como a coisa tem que acontecer da noite para o dia, não dá mais tempo, tem que tudo ser em 24 horas e de forma instantânea, aí que começam os problemas e podem surgir situações em que você flexibilizou uma autorização que você não tinha e a campanha vai proar assim mesmo, falou uma frase de impacto um pouco mais forte e aí o Pornar vem e dá uma advertência, enfim, eu acho que são esses aspectos que a gente tem que discutir aqui do ponto de vista jurídico para que continuemos tendo a preocupação mesmo de forma instantânea de todas as recomendações do Pornar e a primeira delas é seja verdadeiro, então a marca tem que ser verdadeira, a marca tem que atingir o consumidor a que ela se pretende destinar e essa destinação ela vem com a verdade, se o consumidor acreditar naquilo que está sendo dito ele vai entender e não vai reclamar no futuro, então as fake news também tem muito a ver com isso, a gente estava até discutindo um pouco, eu compartilho aquilo que eu quero, que eu acredito que seja verdade, pouco importa se ela é verdade ou não, eu quero compartilhar porque é a minha verdade, não dá para ter a nossa verdade, a verdade no direito é uma só, ainda mais no direito a gente tem que tratar com isso, então não tem, existem convicções, mas a verdade é uma só, a gente tem que ser mais tolerantes também nesse aspecto e respeitar as opiniões dos outros, do ponto de vista jurídico, o novo normal jurídico já mudou, eu já tive, eu tive rapidinho, eu vou terminar, eu já tive uma experiência semana passada inusitada, advogado que milita em contencioso, que são ações judiciais, quando ele entra com uma ação, ele vai conversar com o juiz, vai despachar com o juiz, isso não é proibido, os advogados conversam com os juízes e tentam convencer os juízes, a gente pegava o carro e ia até o fórum, marcava uma audiência e conversava com o juiz, se o juiz fosse de Brasília, eu pegava um avião e até Brasília, despachava com o juiz e voltava, então eu gastava três horas e meia pra falar quinze minutos, três horas e meia pra voltar e perdi o meu dia, eu despachei um caso concreto pelo WhatsApp, pelo WhatsApp pessoal da juíza, que me recebeu com maior educação, terminou esse despacho, essa audiência, eu fiquei pensando, meu Deus, são quantas horas eu perdi na minha vida pegando avião pra ir despachar com o juiz e perder tempo, então eu acho que a gente vai mudar isso, as coisas vão ser mais fáceis, a gente não reuniria esse time aqui de pessoas tão facilmente se não tivesse essa possibilidade de uma reunião virtual e a gente tá aqui reunido e conversando um com o outro, então eu acho que a grande, uma das grandes lições e aprendizados dessa nova, desse novo normal é que a gente vai simplificar a nossa vida, espero que a gente consiga simplificar e que consigamos ser mais tolerantes um com o outro, essas são as minhas palavras iniciais. Muito bom, muito legal, então vamos lá, passamos pela primeira fase da nossa conversa aqui, que como combinamos era uma exposição de posições de cada um de vocês, agora eu vou fazer algumas perguntas mais específicas, então eu vou começar pela Dani, ô Dani, você falou, deixa eu resgatar aqui algumas coisinhas que eu anotei, você falou em ressignificação, que hoje é a palavra que tá, teu mindset tá muito ancorado nessa necessidade de ressignificar quase que tudo, em propósito, você falou também, em equação de valor, você falou também, agora, tem um desafio cruel numa posição como a sua, não sei se é cruel, faz parte do dia a dia na verdade e do job description, você precisa vender, a sua posição, o seu cargo e o seu escopo de decisões, tá incluso lá em algum momento que é assim, você tem que trazer resultados para acompanhar, claro que estamos vivendo um momento especial, mas exatamente é isso que eu quero te perguntar, como é que você faz? Você descreveu alguns refluxos de decisões que você tinha tomado e precisou retomar, mas você continua tendo um budget, você continua tendo uma meta para atingir que deve ter sido revista, mas você continua tendo que vender, como a gente está discutindo aqui um pouco a questão ética, é um pouco a nossa conversa, a comunicação de verdade, como é que você faz? Você precisa atingir a tua meta, precisa vender e mais ao mesmo tempo tem horas que não é o caso. Mas, olha, excelente pergunta, porque, obviamente, todos nós temos nossos objetivos anuais, mensais e tudo mais. Eu acho que tem uma questão, Pir, que é muito importante, que é observar o que está acontecendo com o consumidor, e aí quando eu falo consumidor, é o shopper mesmo, são as pessoas que estão indo no ponto de venda comprar os produtos. Existe uma mudança muito grande de quantidade de vezes que eu vou no ponto de venda, que tipo de ponto de venda eu estou escolhendo. Hoje tem um dado da Cantor super interessante, que o primeiro fator de decisão de compra de um supermercado é a proximidade da sua casa. Nunca foi isso. isso tem a ver com porque eu vou muitas vezes se eu puder eu vou mais rápido possível e eu volto mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo, está tendo também um estoque em casa. Por que está tendo um estoque em casa? Porque as pessoas querem sair menos possível. Então a gente vê, por exemplo, categorias, a gente vê marcas como Todd, a gente vê marcas como Doritos, a gente vê algumas marcas do nosso portfólio que tiveram um incremento substancial de venda pelo comportamento do consumidor. Não porque eu fiz alguma coisa diferente, porque esse consumidor está hoje tendo uma relação com o comércio, com o ponto de venda e com algumas categorias muito diferentes. E eu acho que isso é algo que mudou também bastante na nossa dinâmica do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho através de Cantor e de Nielsen, eu tenho dados semanais sobre consumo e o que está acontecendo. E eu consigo entender de uma semana para outra por que tal categoria cresceu e por que tal caiu. E tem a ver com todo o contexto que a gente está vivendo. Então, eu consigo saber que embalagens maiores estão ganhando mais relevância versus embalagens menores. Eu consigo ver uma série de coisas, de comportamentos de consumidor e reagir com relação a isso. Então, no momento onde eu tenho também um processo produtivo que ele está mais restrito porque pessoas do grupo de risco foram afastadas do trabalho, eu consigo também focalizar o meu processo produtivo para embalagens maiores. Ao fazer isso, eu estou atendendo uma necessidade de consumidor que está aí na rua, que está acontecendo e isso vai me garantir uma normalidade, que não é uma normalidade 100%, mas uma normalidade na medida do possível, de uma cadência de vendas. a gente tem, vamos falar do pequeno varejo no Brasil, o pequeno varejo no Brasil, muitos lugares estão fechados, com isso eu tenho uma migração, então a gente teve, muitas vezes a gente teve equipes que estavam atendendo um tipo de varejo que foram alocadas para outro tipo de varejo. De novo, eu estou falando de uma equipe que tem toda a edumentária de segurança, tem uma série de EPIs para continuarem operando, mas o que eu acho que exige da gente hoje antes eu fazia um planejamento mensal, hoje eu faço um planejamento semanal, dá muito mais trabalho, muito mais trabalho, porque eu preciso ter noção do que está acontecendo semana a semana e começar a fazer conexões que no passado a gente tinha normalmente uma cadência acontecendo, aí eu sei que no mês tal vai ter mais consumo porque nesse mês acontece tal evento, eu sei que quando acontece um Black Friday em novembro eu tenho um pico nesse tipo de varejo, você tinha uma coisa muito já meio uma piada, hoje em dia não existe isso, a gente vê, e eu diria que hoje o consumo ele parece uma montanha russa, dependendo da semana, tem semana você cresce 30%, tem semana você cai 23%, e você fala, mas por que isso está acontecendo? Então a gente está, quando eu falo da questão da ressignificar e da gente ter que tomar decisão com menos elemento na mão, passa por isso, eu estou usando uma expressão que em inglês ela fica mais bonita, não sei quem que falou, acho que foi o Hugo que falou que em inglês fica mais bonita, mas é que é progress over perfection, não dá mais para ir atrás da perfeição, a gente tem que começar a tomar decisão sem ter o 100% das informações, mas eu prefiro progredir e arriscar, e o FEOF falou isso também sobre a gente está tendo que errar, porque a gente não tem mais como operar na certeza, a gente está operando na incerteza, mas se você buscar aquela maneira de operar anterior, você vai ficar paralisado, você não vai sair do lugar, porque você vai ficar esperando ter todas as informações, você vai ficar esperando ter toda a análise mensal, e aí eu queria trazer até, digo em primeira mão, na verdade foi lançado hoje, mas eu acho que é um movimento, uma coalizão que fala muito sobre como é muito importante a questão hoje do coletivo no nosso país, hoje foi lançado um movimento que chama Movimento Nós, que é uma coalizão entre Pépsico, Coca-Cola, Ambev, Heineken, Aurora, Mondelez e Nestlé, e, peraí, e BRF, são oito empresas que se juntaram para ajudar o pequeno varejo no Brasil na retomada, isso é muito significativo, a gente está falando de 370 milhões de reais que vão ser colocados para essa retomada, a gente está falando sobre como a gente pode ajudar esse pequeno varejo através de uma série de ações que passam por renegociações de prazo de pagamento, descontos diferenciados, e aí cada companhia vai fazer da sua maneira, equipamentos para poder esse ponto de venda reabrir com segurança, porque mesmo quando vai reabrir, muita gente não vai querer ir porque não vai se sentir segura, então tem muita coisa que a gente precisa fazer que é uma maneira diferente de operar, isso tudo é para que a economia volte, óbvio que vão ser respeitados todas as aberturas de cada um dos municípios, cidades, enfim, mas eu acho que é algo que é inédito no Brasil você ver essas oito empresas trabalhando juntas para que isso aconteça e eu acho isso assim emblemático porque é um jeito e eu acho que tem a ver assim, não é sobre a gente, sobre eles, é sobre nós, a gente está num ecossistema que todo mundo vai precisar um do outro e é uma maneira diferente de operar, eu acho que é uma maneira bem diferente e aí, você me perguntou de venda, eu dei toda essa volta, mas no fim do dia é porque o varejista precisa vender, a gente tem as nossas metas, você tem uma série de elementos dentro desse ecossistema que garante a economia do nosso país, né? Então eu acho que é por aí um pouquinho. Legal, querida, é desafiador, é bastante difícil, mas que bom, é uma boa nova notícia, essa que você acaba de nos dar aí, são exemplos que nobrecem, eu acho que a indústria, né? E no fim, como você concluiu, acabam sim ativando a economia. E olha, se eu puder só fazer uma emenda final, queria agradecer também o Hugo da WMACAN, porque a WMACAN junto com a DPZT e com a OMAP, trabalharam juntas para nos apoiar na criação da identidade visual desse movimento, então assim, você vê as agências concorrentes se unindo também, então eu acho que isso é muito poderoso na nossa indústria. Muito legal, você me deu o gancho com uma perguntinha que estava aqui registrada para eu fazer ao Hugo e você me deu o gancho perfeito. Hugo, eu defendo uma tese que nesse momento de crise, já escrevi uns artigos sobre isso, que pode vir a ser um momento de ouro para as agências de elas se aproximarem mais ainda do que já tem, a proximidade natural que já tem dos seus clientes e se transformarem em agentes ainda mais estratégicos nos negócios do cliente. Esse caso que a Dani acabou de falar me parece um pouco isso, você começa a entrar ainda mais adentro de resultado, ainda mais adentro de gerar negócios. você partilha dessa tese de que esse pode ser um momento legal para as agências ocuparem esse espaço e se ganharem ainda mais protagonismo? Poxa, você está me ouvindo, Pedro? Estou. Eu não podia estar mais feliz de falar desse assunto, acho que a deixa da Dani, poxa, para quem talvez não seja do mercado são todas empresas concorrentes, são empresas que atuam no mesmo segmento se esforçando por um único bem do pequeno empreendedor e aí você tem três agências que é um mercado conhecido de forma até errada por sua vaidade, mas não é vaidade, é aquela luta autoral juntas. Então, eu acho que isso e aí juntando o que foi falado aqui pelo Márcio de uma forma mais jurídica pelo, eu olhei que agora são dois Márcio, pelo Cavalieri, pelo Márcio, pelo FEOF também na área de eventos, assim, é uma reconstrução. E aí, de novo, a gente tem que buscar essa humildade. Tem uma frase terrível, terrível, que eu vou pedir permissão, mas é melhor dividir um prato de camarão que comer sozinho um prato de merda. Se o mundo pensasse assim, se o mundo pensasse assim, a gente teria uma coisa mais homogênea. Infelizmente, nós chegamos no ano de 2020 com o mundo completamente heterogêneo. Pierre, completamente heterogêneo. Graças a Deus, nós somos privilegiados e a nossa audiência é privilegiada. Normalmente, numa apresentação, eu pergunto, quem é rico aqui? Ninguém levanta a mão. Rico no Brasil é quem tem uma renda familiar de 16 mil reais, que é 5% da população através do PNAD. E 1% tem uma renda familiar de 35 mil. Mas ninguém levanta a mão. A gente acha que não é rico. E o mundo acha que não é rico. Provavelmente, o Warren Buff acha que não é rico. E eu acho que esse esforço que a Dani trouxe dessas marcas, dessas gigantes, e eu queria, de novo, falar do esforço do mercado privado. Eu quero pedir desculpas, mas, como eu trabalhei com a Dani, me sinto um pouco à vontade. Ela trouxe um pensamento no começo sobre o poder público e o privado é a maior verdade. Se o poder privado não participar de forma mais direta, nós vamos parar no mesmo estágio mundial que nós estamos. E o estágio mundial, Pia, é terrível. Essa pandemia aprovou. Países como Inglaterra, que a gente tem uma referência, totalmente perdidos, desconectados no discurso. A Alemanha chegou a se perder. O Japão foi e voltou. Poxa, isso é de novo o exercício de humildade. É o exercício de olhar e falar poxa, peraí, eu preciso ver o que é verdade. E aí eu pego o que o Márcio Lamônica falou. Puta, a verdade é uma só. Eu vou pegar uma cola aqui porque eu anotei enquanto ele está falando da professora Lúcia Helena, uma filósofa, que ela diz o seguinte, a opinião do homem, que eu sempre fico desconfortado de falar a opinião do homem, mas a opinião do ser humano, homem, mulher, tem status de realidade. E ela não é status de realidade. Na Idade Média, a opinião do homem era de que a terra fosse plana. E nem por isso ela se tornou plana, entendeu? E nós estamos, só que hoje, com uma escala de robôs, de algoritmos, disseminando burrices, falsas verdades. Então, eu acho que essa reconstrução, novamente, que foi comentada por uma cliente do porte da Dani, que representa a PepsiCo, que é um gigante, como outras marcas, como clientes nossos, como a Coca-Cola, que está nessa empreitada, clientes como o BRF, que é concorrente do cliente nosso da Seara. Então, eu estou aqui falando de concorrentes, abertamente, mas se for para um bem maior, que bom que eles estejam juntos. E se for para um bem maior, que as agências unam as suas forças, porque tem uma coisa que é, ninguém é bom em tudo. Se você chamar um Michael Jordan para jogar futebol, ele não vai ser bom. E essa humildade humildade é que a gente podia juntar forças, você está entendendo? Eu acho que é daí que vai ser a reconstrução de mercados enormes, se Deus quiser, com mais propriedade, com mais, com o lado financeiro mais parrudo, e de mercados que vão passar, sim, por reconstruções. Aí eu volto ao que o Feof colocou de forma brilhante, a vulnerabilidade das empresas. Ele falou, meu, tem gente hoje fazendo evento, que não é agência de evento, tem gente fazendo propaganda, que não é agência de propaganda. E aí o que acontece? Tem um bando de gente que vai para a rua reclamar, como se aquilo fosse uma posse. Poxa, gente, vamos olhar aquilo como um avanço e vamos se colocar nessa situação. Até porque, e aí eu entro no ato das fake news e no ato da comunicação com a responsabilidade, que é o seguinte, tem um lado humano que diz o seguinte, pesquise, antes de passar uma informação, um meme, cinco fontes diferentes. Gente, todo mundo sabe disso, no mínimo, três fontes diferentes, antes de você compartilhar algo no seu WhatsApp. É um trabalho inglório, porque você fala isso e com certeza os grupos que eu frequento ninguém pesquisa nem dois, eles já vão passando. Só que, como se não bastasse nós, como humanos, estarmos reféns dessa, que foi até colocado por você, fobia de compartilhamento, tá? Porque tudo isso aí que a gente está falando você entrelaça. Veja, a união, ela vira desunião se eu tiver uma fobia de compartilhamento de fake news. Então, se chegar para a Dani da Pepsi, porque o Hugo, da W. Macan, falou super mal da marca e da campanha e ela acreditar e chegar com uma verdade sendo uma fake news, essa união acaba. Parece um exemplo pequeno, mas eu estou falando de potências, de gigantismo. Só que, quando a gente tem a responsabilidade do humano de procurar três fontes, mas a gente esquece a potencialidade dos robôs que estão trabalhando o tempo em todo, jogando na nossa timeline, participando das nossas conversas, sem a gente perceber, nós vemos os riscos que nós temos adiante. Então, quando eu falo com a agência de propaganda, como é que ela vai continuar? Como é que ela vai se ressignificar? Eu pergunto o seguinte, como é que nós, como seres humanos, vamos nos ressignificar? Porque, de novo, nós temos que estudar algoritmos. E aí, para falar de agência, se eu fosse começar minha agência hoje do zero, eu só contrataria engenheiro. Porque eu preciso primeiro entender o problema para depois ser criativo. Se eu for criativo de algo que eu não entendo, ferrou. Então, eu vou dar aqui para vocês quatro tópicos perigosos que têm acontecido, perigosos, que são os riscos que nós corremos. Só para vocês terem uma ideia, que estão trabalhando a todo vapor. e aí eu encerro aqui a minha parte. Só um segundo aqui, peraí, aqui, é o seguinte, os quatro que a gente é, todo dia, sem perceber, a gente toma uma pancada. Os quatro tipos de usuários fraudulentos que entram no nosso WhatsApp, que entram nas nossas redes sociais, que entram na nossa conversa. Os humanos, eles são utilizados em 60 países para publicar comentários e enviar mensagens privadas. Se vocês duvidam de mim, por favor, deem ao YouTube, procurem uma entrevista do Barack Obama com o David Letterman e tem lá ele explicando que isso em 2007 e 2008 começou por ele, mas ele jamais imaginou que se transformaria no mal que hoje é realidade. Então, os humanos. O segundo, os bots, que são algoritmos programados para mimetizar humanos, utilizados hoje em 50 países para ampliar narrativas e sufocar vozes dissidentes. Isso aqui, só para a gente saber, quando sai um assunto e às vezes você compartilha uma piada de imediato, você pode não saber, mas aquilo foi produzido por um robô que automaticamente pesquisou a fake news, criou e saiu distribuindo. Só que essa distribuição você não consegue achar a fonte, porque ela é toda, ramificada. O terceiro são os ciborgues, que eles são coordenados por humanos, ou seja, tem robô e humano trabalhando junto. E o quarto, todo mundo aqui sabe, porque já passou por isso, são contas roubadas. Alguém entra na nossa conta de forma que, sem a gente saber, e começa a divulgar numa escala impressionante, sem sequer a gente perceber fake news. Esse é um estudo da Instituto de Internet da Universidade de Oxford, de 2019. Esses quatro, esses quatro itens. Então, eu estou trazendo só esse assunto pelo seguinte, nós tivemos aqui uma ação linda, humana, de grandes marcas concorrentes. Nós temos aqui três agências tentando se reinventar. Mas se nós não entendermos os riscos dos robôs e os riscos das fake news, nós vamos apanhar todos juntos. Porque se chegar uma informação para qualquer um de que eu falei alguma coisa com uma veracidade criada por um robô, vocês vão acreditar. só esse finalzinho da sua fala já dá outro seminário de duas horas aqui fácil. Aliás, falando em horário, a Dani é seis horas um pouco antes, tem que sair, nós temos que respeitar os nossos horários. Aliás, a gente falou no início que ia falar uma hora e meia, já estouramos a nossa hora uma hora e meia. Então, o nosso roteiro rumo ao final da conversa, eu vou passar a palavra para o Fé Off, já tenho umas perguntinhas para ele, depois para o Cavaliere, onde eu quero retomar essa questão que o Hugo coloca. Quero falar dos Sleeping Giants e fake news. E para terminar com o Márcio Lamônica, que ele vai dar um guia prático, jurídico e legal de como as marcas e as empresas têm que se comportar nesse momento. Então, vamos lá, Fé Off. Você falou de desconstrução, o Hugo falou de desconstrução, a Dani, de certa forma, colocou algo parecido porque estamos todos nos, como ela diz, se ressignificando. Todo o teu primeiro entróito foi em cima do seu setor se revendo dramaticamente. É um setor que a gente costuma usar, designar ou chamar de live marketing. É um marketing de experiência, de ativação, onde a vida real, a vida concreta do dia a dia, da qual nós estamos privados hoje, é muito importante estar no coração da atividade do teu setor e da tua empresa. Nesse momento estamos todos reclusos. Um dia a gente vai, se Deus quiser, vai voltar. Mas você mesmo colocou que a digitalização tomou conta da tua atividade. Qual é a perspectiva? Você está voltando para o Brasil, como é que você vai ressignificar uma bullet num momento como este, em que você, todos estamos privados da experiência cotidiana e para o futuro, onde a digitalização vai ser bastante maior do que era até agora e a bullet foi extremamente bem-sucedida e muito competente em operar a vida real. Como é que você vai fazer? O primeiro que eu acho que é assim, o que a gente está vivendo hoje seria o ambiente mais fértil para o nosso mercado. Porque eu estou falando de um mundo real, mais humano, mais ao vivo, cada vez mais ao vivo. Assim, eu estou nessa live aqui, eu consigo ver os livros que o Cavaliere lê. Eu consigo ver a Sophie passando atrás da Dani. Eu consigo ver o pôr do sol atrás do Hugo. Eu consigo ver o teu abajur lá atrás. Então, você começa a ver as pessoas do jeito que realmente elas são. Isso é o ao vivo. Isso é o que a gente sempre fez. Só que, quando a gente começa a falar de ferramentas e acho que, como o Hugo bem falou, a gente tem que parar de brigar, de falar que isso aqui pertence ao meu setor, aquilo lá pertence ao seu setor, nada disso. Eu acho que eu ficava revoltado às vezes quando eu via gente do meu mercado falar o seguinte, porra, aquela agência de propaganda está fazendo uma promoção, ela não pode. Eu falei, por que ela não pode? Ela foi mais competente que a gente para fazer. Lógico que ela pode. Se o cliente enxergou mais valor naquilo, lógico que ela pode. Eu acho que, assim, como é que eu estou tentando ressignificar a bullet? Cara, a primeira coisa é jogando todos os rótulos fora. Eu acho que a agência que eu quero fazer no futuro, ela não tem diretor de criação, redator, planejamento, atendimento. Eu já estou vendo a minha mensagem semana que vem dizendo bullet condena esse público. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte... Estou escrevendo a manchete agora. Não, não, todo mundo é gerador de ideia. Eu acho que, eu acho que, porque fica aquelas coisas nas caixinhas, então o redator fala assim, ah, não, eu só posso escrever texto. O diretor de arte fala, não, eu só posso criar o visual da campanha. Não, eu acho que, como o Hugo falou, se eu quiser chamar um culinarista para fazer uma campanha para PepsiCo, eu vou chamar, se tiver uma visão para isso, entendeu? Então, eu posso chamar engenheiros, eu posso chamar especialista em robótica. Então, eu acho que o que acontece agora é que você tem que jogar fora todos os rótulos. Eu não faço promoção, eu não faço o ponto de venda, eu não faço o evento. Eu faço o ponteiro do cliente mexer. E se para mexer o ponteiro do cliente, eu vou levar para ele uma campanha publicitária, um produto, um device, está valendo. É isso que importa no final do dia. Então, ressignificar a agência significa acabar com todos esses rótulos e repensar como é que funciona uma agência totalmente plug and play, muito pouco engessada, onde eu consigo, para cada projeto que eu tenho dos meus clientes, eu plugo um tipo de time diferente para entregar aquilo. Eu acho que cada vez mais ele está indo para esse caminho. Tem um exemplo, o Adriano estava falando de pequeno varejo, a gente está desenvolvendo o PicPay virou um super parceiro da Bullet, a gente está desenvolvendo com eles agora um app muito legal para pequeno varejo que não envolve logística. Por quê? Porque era uma coisa que a gente não ia conseguir resolver com promoção, a gente não ia conseguir resolver com evento. O grande gargalo do pequeno varejo é que ele está hoje refém do Rappi e do iFood que come 20% da receita dele. Então, qual é a solução para isso? A solução para isso é achar um outro canal que possibilite com que esses pequenos varejos vendam. Então, você vai atrás de uma alternativa que não é promoção, que não é evento, que não é ativação. Cara, ele é tecnologia pura. Ele é tecnologia, ele é um app, ele é um device e coisas do gênero. Então, quando você começa a entrar nessas possibilidades, você começa a rever todos os negócios. Daí, naturalmente, passa por relação. é óbvio que por pura culpa nossa, que quando os clientes começavam a fazer, vamos fazer uma concorrência com cinco agências, é porque o cliente não enxergava mais valor na agência. Então, é muito mais fácil o seguinte, cara, eu trago cinco agências, vou ver quem tem a melhor ideia. Não dá mais para trabalhar assim. No mercado de hoje, no mundo de hoje, não dá mais para trabalhar assim. Então, isso passa por um outro modelo que é tipo assim, qual vai ser meu modelo de remuneração com o meu cliente? Qual é o modelo mais justo? Porque o modelo hoje que, por exemplo, existe no mercado é a gente cobrar por hora homem, em vez de a gente cobrar por ideia. E daí, quando você começa a ver, você cobrar por hora homem, significa o seguinte, quanto mais homem eu tiver trabalhando, mais seres humanos eu tiver trabalhando no projeto, mais eu posso cobrar do meu cliente. E daí, é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, porque eu começo a ter estruturas cada vez mais infladas só para poder cobrar um fim maior. Quando, às vezes, uma ideia de um cara só que teve em uma hora pode ser também tão valorizada quanto isso. Então, você começa a rever os seus modelos também em remuneração. Tipo de profissional, remuneração, que tipo de serviço, que tipo de produto você vai fazer. Eu acho que, até entrando um pouquinho na parte de legislação, o Focássia conhece muito bem, eu sou um cara que, tipo, eu sempre adorei arriscar na minha vida. E acho que, justamente por poder arriscar, a gente conseguiu fazer coisas como a iPod no palito e coisas do gênero, que, cara, é arriscando que você consegue. Eu sempre, tem uma massa, tem uma frase que o Silvio Santos sempre falava quando ele distribuía notas de reais no auditório dele e daí um dia a Caixa Econômica chegou nele e falou assim, cara, não, você não pode distribuir dinheiro como você distribui no seu auditório. Você tem que fazer, você tem que registrar numa promoção, Caixa Econômica, coisas do gênero. E o Silvio Santos respondeu, ele falou, cara, enquanto eu não estiver fazendo uma fé, eu não sou culpado de absolutamente nada. E ele continuou distribuindo dinheiro no auditório e nunca ninguém multou ele por causa disso. Então, é assim, você se permitir a errar e acho que agora você está conseguindo, você pode errar mais do que você podia errar antes. As pessoas te perdoam se você errar. De novo, estou fazendo uma live com a Dani e a Sofie passa atrás, a Dani não vai ficar constrangida que a filha dela passou atrás. Cara, todo mundo virou ser humano, todo mundo pode errar. Então, o que está acontecendo é que a gente pode arriscar mais. Nesse período de pandemia, a Bulletin, naturalmente, por N motivos e porque os clientes também estão, no começo, estava todo mundo meio, para onde que eu corro, o que eu vou fazer? A gente foi super proativo, a gente desenvolveu mais de 30 projetos totalmente proativos e apresentando para os clientes para mostrar formas diferentes de fazer as coisas e foi engraçado que alguns deles viraram e coisas do gênero e de repente, dois dias atrás, teve um cliente que me ligou e falou assim, puta, legal, a gente vai em frente, a gente vai ter uma reunião com o jurídico agora, um hangout com o jurídico. Nessas 28 ideias que a gente acabou levantando nos últimos dois meses, a gente não teve uma reunião com o jurídico. De repente, quando ele falou, vou botar o jurídico no hangout, eu falo assim, nem combina o jurídico no hangout. Vamos falar, tinha até esquecido que precisava ter um jurídico nessa história toda. Mas é um barato porque a gente está um pouco mais solto, eu sinto que a gente está um pouco mais solto e isso está uma delícia no meu ponto de vista é um jeito de falar, cara, agora eu posso fazer. Porque antigamente, quando a gente estava com aquele modelo todo, todo mundo certinho, se eu falasse assim, ah, eu vou retransformar a agência e desse errado, eu ia ser crucificado do tipo assim, cara, você fez uma escolhada e você arrebentou com a tua agência. Agora não, está todo mundo arrebentado. Então, agora é a hora de falar, cara, eu aposto pra caramba nesse modelo, ele é louco, nunca ninguém fez, vamos ver se dá certo? Se der certo, ótimo, se não der certo, vamos para o próximo modelo. até a hora que uma coisa vai dar certo. Legal, querido, grande desafio e ao mesmo tempo grande oportunidade. Concordo totalmente com você, as regras estão em evolução e em desconstrução. A gente já vinha observando isso na cadeia de valor nos últimos dez anos, pelo menos, muito acelerado nos últimos cinco, agora nos últimos meses isso virou exponencial. Então, é oportunidade, também acho que é oportunidade de se repensar e achar um novo caminho. Cavalieri, pegando o gancho do Hugo, da questão do algoritmo, das fake news, desses fantasmas digitais que as máquinas que nós criamos estão ativando, as marcas têm sido muito vítimas disso. O mais clássico é a gente olhar para os políticos e para o ambiente público de um modo geral, mas no ambiente privado isso está acontecendo muito gravemente. O Hugo falou em quatro instâncias e essas quatro instâncias estão também trabalhando de alguma forma, algumas vezes a favor de algumas marcas e algumas vezes contra outras tantas marcas. Então, há um risco enorme nisso. um movimento que tentou e está tentando fazer um pouco de denúncia disso, é o Sleeping Giants, que de repente você pode falar um pouquinho a respeito. É uma iniciativa importante, mas apenas pontual. Você, como um profissional que lida com reputação de marca, que conselho você dá para os seus clientes num momento como esse diante deste tema específico? algoritmos, robôs, avançando sobre a reputação das marcas sem que muitas vezes elas sequer saibam que isso está acontecendo. Muito bem, Pierre. É uma encrenca e o Hugo trouxe um ponto bem bacana, até lembrei de um cliente nosso da área de segurança que fez uns estudos no ano passado e você tem pacotes, você pode comprar um pacote de destruição de reputação de um jornalista por 3 mil dólares, um pacote de soluções, de bots que vão minar determinada página e vão trabalhar contra isso. Então, é um problema muito grave. E aqui eu trago um contraponto interessante do MIT e antes disso um estudo do Gartner que apontou que em 2022 indivíduos dos países desenvolvidos, ele deixa claro isso, vão consumir mais notícias falsas do que verdadeiras pelas redes sociais. Isso é muito preocupante. E aí, existiu toda uma discussão em cima desse estudo onde há quem defendia que os vilões são os robôs, os bots, de fato, eles amplificam muito isso, mas o MIT fez uma pesquisa nesse assunto e vale a pena quem tiver interesse depois buscar no Google se encontra matérias referências disso, que mostrou que sim, há um impacto muito grande, mas a difusão de fato desse conteúdo se dá muito mais pelo comportamento das pessoas. Então, aí tem a questão até do início da nossa conversa, que é necessário ensinar as pessoas que tenham esse modelo mental, que pensem como um jornalista, por exemplo. E aqui eu faço uma referência que eu acho que esse momento da crise trouxe a importância do jornalismo profissional. A gente teve capas tristes, mas memoráveis de veículos recentemente, onde você vê como o jornalismo reforçou seu papel como pilar de democracia e farol com informação, com conteúdo, informação confiável. E o que a gente precisa? Eu acho que a sociedade precisa de freios e contrapesos, não tem jeito. Tem dois exemplos aqui onde a gente pode, de fato, entender que são iniciativas, o Sleeping Giants se é uma, vou comentar já já. Mas, por exemplo, o projeto Comprova, é um projeto que vale a pena analisar, tem um coletivo colocando um esforço em cima disso para, de fato, começar a mapear quem são esses veículos, quais são as fontes confiáveis. Tem um do governo que é o Saúde Sem Fake News, que completou um ano agora. E, para vocês terem uma ideia, no comecinho da pandemia, esse projeto aqui, o Saúde Sem Fake News, recebeu 6.500 notícias em 30 dias e 90% delas sobre coronavírus e, desses 90%, 85% falsas, incluindo casos onde empresas eram citadas como produtoras e produtos que seriam parte de uma solução milagrosa. Então, olha o risco. A questão das fake news começou, talvez, nas celebridades, depois chegou na política e agora, de fato, está nas marcas. E aí vem essa questão do Sleeping Giants que está super pouco tempo no Brasil, acho que dia 10, se eu não me engano, estou até levantando aqui, a equipe está trabalhando aqui num paper sobre isso, mas o fato é, é uma ação de ciberativismo, nos Estados Unidos fez um estrago tremendo com o Matt Rivet, que praticamente secou a publicidade na mídia ultraconservadora. E aqui no Brasil começou o perfil do Twitter, tem uma série de empresas, tem um levantamento aqui que a gente fez até o dia 20, 21 de maio, e você já tinha quase 20, 30 empresas. Isso vai aumentar. E eles atuam muito nessa questão de realmente dar um toque para as empresas em relação como os anúncios, de alguma forma, talvez pela programática, aí deixo para os especialistas de propaganda, de publicidade, comentário, mas o fato é, é uma iniciativa no meio. O que eu acredito? A gente precisa ter uma conscientização geral. E isso vai muito mais além. É uma situação, como o Hugo comentou, de você pensar o coletivo de uma forma mais ampla, você pensar que a gente está diante de um mal tão grande que não existe a vaidade da concorrência, que não existe a vaidade de quem deu a informação primeiro. A gente precisa trabalhar muito finamente na questão da educação. Então, ensinar as crianças, os meus filhos aqui em casa, a gente faz esse exercício, minha esposa também é jornalista, e a gente trabalha ensinando eles a pensar, a checar, a desconfiar, porque é a única forma que a gente tem, de fato, para combater isso. Agora, eu concordo totalmente com a questão de que a gente precisa entender de dados, precisa entender algoritmo, precisa ter gente de inteligência nas agências, nas empresas, porque, de fato, com a informação errada, você toma decisões erradas. E se a gente não tem uma cultura de dados, e aí não importa a denominação da agência, porque eu acho que essas barreiras também estão caindo e todos nós estamos em busca do melhor para os nossos clientes, para as marcas, a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão dos dados. Então, eu acredito que a gente tem um caminho longo de luta em relação a isso. Outros sleeping giants vão surgir. Agora, a questão é o que vai surgir amanhã? A tecnologia avança muito mais rápido do que, às vezes, a gente tem condição de absorver. Eu acho que a gente deveria, sim. Aí, a própria tecnologia, como a gente tem a indústria farmacêutica pesquisando uma vacina contra o Covid-19, a própria, as empresas tecnologias, gigantes de tecnologia, eles precisam, de fato, dar uma resposta mais forte nesse sentido de como a gente consegue. E estão tentando, mas como existe uma questão do comportamento, e até o início da nossa conversa, comportamento do ser humano, a gente tem que trabalhar em todos esses âmbitos. Não adianta você endereçar só com tecnologia se você não endereça a educação e o comportamento também. Muito bom. Estou preocupado com o horário da Dani. Dani, Eu ia falar que eu vou ter que sair, gente, foi um prazer, desculpa, mas realmente eu tenho que entrar em outra agora pontualmente às seis, deixo vocês aqui nesse encontro incrível e agradecer muito pela participação, pela oportunidade e dizer que saio daqui um pouco mais esperançosa, porque com tudo que eu estou escutando de cada um de vocês, eu acho que vocês já estão ressignificando no dia a dia e já estão olhando e pensando como que a gente vai fazer diferente e como que a gente vai se unir para ajudar. Então, queria terminar falando que o Progress Over Perfection nunca foi tão importante nas nossas decisões do dia a dia e um beijo a todos. Obrigada. Daniela, obrigada. pela sua contribuição sempre maravilhosa. Tchau, gente. Tchau, Dani. Boa reunião. Obrigada. Mônica, deixamos a bola para você chutar no canto aí no final. Quem sabe você poderia dividir conosco se é que existe, o que seria um mini guide, um mini manualzinho de boas práticas no âmbito jurídico legal, esse cuidado que as marcas e empresas em geral precisam ter num ambiente de pandemia como esse e as delicadezas que estão envolvidas? Será que é possível dar duas, três ou quatro dicas aí para a gente para a gente concluir? Sim, é possível. Antes, eu queria só falar uma coisa que me chamou atenção também nas palavras, humildade e arriscar. Eu acho que também os advogados precisam ter a humildade para entender essa nova situação e também se arriscar junto com o cliente. O advogado não ser visto como o cara chato que vai tolher as ideias dos criativos. Então, o advogado também tem que se arriscar muito. Antes de responder a tua pergunta, Piro, eu queria só trazer rapidamente algumas estatísticas do Conar que revelam bastante o que a gente está dizendo aqui. O Conar julga mais ou menos uns 300 casos por ano. Desses 300 casos, 70% envolvem peças publicitárias na internet. Então, se antes do novo normal a internet já era um meio predominantemente de veiculação, agora a tendência é aumentar ainda mais. Então, as preocupações do passado da internet se intensificam agora com esse novo perfil. E dos 69% dos casos julgados, 40% dos casos envolveu veracidade. Um dos preceitos do Conar é você manter a confiança na marca ou a confiança na atividade publicitária. Então, dizer a verdade é, mais do que nunca, uma ordem, um dogma. não é só um conceito de educação, é uma necessidade. Um guia prático para você tentar evitar que nessa maluquice e correria de ter que produzir coisas instantâneas, eu acho assim, a primeira coisa, você tem que ter minimamente um contrato escrito. Contrato não é necessário como forma de produção, de qualquer produção, não tem que ter contrato escrito, mas o contrato escrito elimina a dúvida e eu acho que a dúvida é o que gera depois o conflito lá na frente. Então, ter um contrato escrito combinando as regras do jogo. Combinando o quê? qualquer produção publicitária, ela pode envolver pessoas, pessoas têm direito de imagem. Uma produção publicitária, ela envolve performance artística, pode envolver, ela tem que ter essa liberação. E eu falo publicidade, pode ser também ativação de live marketing, dá na mesma também, tem o mesmo direito de imagem, tem também a mesma performance artística. pode-se usar música nessa peça, ou na ativação. A música também tem que ser liberada nos editores e também acertar a parte de execução pública. Você tem que se preocupar muito com ativação orgânica que o meio digital oferece. Então, você faz um produto imaginando que ele vai atingir um público X e a ativação orgânica faz esse produto atingir trilhões de pessoas, de outras faixas etárias, de outro público. Isso é muito importante e muito preocupante, porque um produto destinado à criança tem que ter um cuidado especial. Um produto que não é destinado à criança e por uma ativação orgânica acaba caindo na possibilidade de uma criança acessar, isso tem que ser pensado. Então, o formato do produto, a preocupação com horário, com classificação indicativa é outra coisa que tem que ser olhada. Direitos autorais de gifs e memes, que é moda hoje, você utilizar gifs e memes em produções, gifs e memes tem produção autoral, tem conteúdo autoral, ou eu diria podem ter produção autoral, podem ter conteúdo autoral. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser contratado. Então, basicamente é para você evitar problemas no CONAR, evitar problemas com o Código de Defesa do Consumidor, porque também a atividade publicitária de live marketing não se resume a CONAR. Existe também Código de Defesa do Consumidor, existem outros tantos caminhos que podem gerar confusões no futuro. Para que você tenha tudo isso esclarecido, procure um advogado, procure um bom advogado, procure um advogado especializado na área e um advogado que tem humildade e que saiba se arriscar e que viabilize a campanha. Os advogados precisam também entender que os limites da atividade publicitária, da atividade criativa, vou colocar assim, eles se modificam dia a dia. O advogado tem que acompanhar essa evolução e tem que entender o que é possível e o que não é possível. Ah, mas eu não consigo da liberação. Então, eu vou te contar que precisa da liberação. Pelo menos sabe o tamanho do teu risco. E aí, deixa o cliente e a agência decidir se eles querem correr esse risco ou não. Não necessariamente você precisa estar com uma produção extremamente toda alinhada e contratada. Às vezes não. Na maioria das vezes não é possível isso acontecer. Mas acho que a função do advogado é pelo menos alertar quais são os riscos e o cliente e a agência balançar os prós e contras e entender se vale a pena ou não seguir com isso. É mais ou menos por aí. Ok, La Mônica. Então, muito obrigado. Eu, da minha parte, cumpri aqui a minha missão. Passo a bola para finalizar para o Focatia. Agradeço a todos vocês e meu nome em nome do próximo terem aceitado o nosso convite. o Focatia fecha aí o grande fecho de ouro. Obrigado, Pir. Obrigado, Peof, Hugo, Marcios, a Dani também que já foi. A gente teve uma audiência consistente e eu acho que o conteúdo foi maravilhoso. Realmente, opiniões todas indo para o mesmo caminho mas com vieses distintos. Eu acho que isso enriquece muito o nosso dia a dia e todo o nosso raciocínio de como seguir para esse chamado novo normal, entre aspas mesmo. Eu quero agradecer demais a todos que nos assistiram aqui no Zoom, também no Facebook, no YouTube. Agradecer aí os nossos convidados, ao próximo que nos apoiou nesse evento e pedir para que todo mundo continue seguro com as suas famílias que a gente vai passar por essa e a gente vai sair fortalecido sem dúvida nenhuma. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, Marcio. Tchau, Hugo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Prazer. Obrigado. 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 Obrigado.